A CIDADE NO BRASIL Com o que eu tive os Dizinhos de Santo Estevão Para mim está mais completo Na igreja de Santo Estevão Os fadistas à noitinha Cantavam fado a rigor Não há poetas que escrevam Tanta beleza que tinha Morrado assim por amor Não há poetas que escrevam Tanta beleza que tinha Morrado assim por amor Na torre doavam-se Marcando as lojas de vida E que alavam-se a cigarra No ar os sons mais divinos Acompanhando a pratica Do lamento da guitarra Do lamento da guitarra Do lamento da guitarra Do lamento da guitarra Mal que a aurora rompia O ar atu isto à base escura E o povo todo deitado No céu as vozes se ouviram Vozes das almas mais puras Dos padristas do passado No céu as vozes se ouviram Vozes das almas mais puras Dos padristas do passado No céu as vozes se ouviram Pedro vem Do tempo em que se ouvia Cantar no ar do sagrado Chamai para o vosso doceio E para a vossa escataria As novas vozes do fã Chamei para o vosso doceio E para a vossa escataria As novas vozes do fã Obrigado Obrigado Obrigada Obrigado.